Olha a bola tocada, quem sabe agora Camarão pro gol, pro gol, pro gol, pro gol, pro gol GOOOOOOOL Camarão Na roubada de bola Camarão A fera, o dançarino Camarão Ele meteu pro gol lá da defesa Pra marcar 5 a 1, quem sabe é gol do título Valença Tchau.